Tu és o Criador, o Santo e o Senhor O Rei da minha existência, Deus forte, meu amor Criaste para si um povo adorador O riso tomou conta do nosso interior Os dias de deserto já ficaram para trás Os rios de novidade estão transbordando Esqueça o que passou, assim diz o Senhor Espere para ver algo novo Oh, oh, oh Algo novo está por vir Você Algo novo está por vir Por quê? Porque você não dança Algo novo está por vir Canta Algo novo está por vir Porque você não se diverte Algo novo está por vir Algo novo está por vir Canta isso comigo Algo novo, algo novo Algo novo, algo novo Algo novo, algo novo Algo novo Olha pro sermônio, canta com ele, vai Algo novo, algo novo Algo novo, algo novo Vinho novo Vinho novo, vida nova Novo som, roupa nova Vestidos, tamo, desconto a justiça E salvo o Senhor Novo céu, nova terra Dias de glória nos esperam O nosso Deus tá trabalhando Em nosso favor Vinho novo Vinho novo, vida nova Novo som, roupa nova Vestidos, tamo, desconto a justiça E salvação Novo céu Novo céu, nova terra Dias de glória nos espera Se o teu Deus tá trabalhando em seu favor Sai do seu lugar Sai do seu lugar Algo novo está por vir Algo novo está por vir Por que, por que, por que, por que você não se diverte? Algo novo Tira o pé do chão Algo novo está por vir Algo novo Por que, por que, por que, por que você não se diverte? Por que, por que você não dança? Por que, por que você não canta? Por que, por que você não vibra? Por que você não grita? Por que, por que você não corre? Por que você não se diverte? Eu estou fazendo algo novo pra você Portas estão se abrindo Algo novo está surgindo Filho, não se preocupa Vai dormir em paz Enquanto você dorme Eu crio coisas novas pra você E sem saber como E sem fazer tanto esforço Apenas contando com a minha graça Apenas contando com a minha alegria Apenas se divertindo nessa nova vida Eu abro o mar novamente Eu faço o impossível Eu crio tudo novo pra você Por que você não dança Algo novo está surgindo Por que você não se diverte? Olha pro sermão e pergunta pra ele Por que você não se diverte? Vai, vai, pergunta Por que você não se diverte? Por que você não se diverte? Algo novo está por vir Por que você não se diverte? Amém. 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 És tão lindo. Pela mão. Minha poção. Meu galafão. A riqueza do meu coração. Dono de mim. Dono de mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem nos é isso? Meu irmão. Vivirei. Levo o meu canto. O tanto dos anos A vontade e a verdade me seguirão Até o fim És tão forte Poderoso És tão lindo Meu amigo Minha porção Meu galardão A riqueza do meu coração Todo dia Ele é o meu dono A razão de tudo Reclare Parabéns Reinos Reinos Vivirei Levo o meu canto O canto O canto do céu Bondade e a verdade Me seguirão Até o fim O canto do céu Amém Que será o céu Oi I moon Ti Eu vivi em Vídeo Eu levo o meu canto O canto dos santos Vontade e verdade me seguirão Vontade e verdade me seguirão Vontade e verdade me seguirão Até o fim Vamos exaltar a vontade do Senhor Libere o Seu amor Adore ao que é digno O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Bom demais pra mim Você pode cantar a bondade dEle O Senhor é bom O Senhor é bom Ele nunca mudou Ele é sempre o mesmo De geração em geração O Senhor é bom Sua graça é melhor que a vida Sua graça é melhor que tudo O Senhor é bom Estou secado de amor Baixo da Tua graça Eu brinco na sala do trono Eu brinco com meu Pai Eu nada temerei Eu nada temerei Ele é sempre o mesmo 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 O Senhor é bom O Senhor é bom Bom demais pra mim